Olá pessoal, aqui fala Ernesto Marquel e bem-vindos no primeiro vídeo, na série de três vídeos sobre os comportamentos que nós, como candidatos, vocês como candidatos, devem tomar para ter a realização com sucesso dos seus exames de admissão. Certo pessoal? Vamos a isso. É o seguinte, neste vídeo em particular, neste primeiro vídeo, eu vou deixar os cinco nãos ou as cinco atitudes em que você não deve praticar ou não deve ter essas atitudes para ter a realização do seu exame com sucesso. Certo pessoal? Vamos a isso. O primeiro não que eu trago aqui neste vídeo, o não de você não poder fazer, não praticar mais essa atitude, é o não resolver exames. Não resolva exames. Não prepare resolvendo exames. Como é ser Ernesto? Como é que eu vou saber qual é o nível de avaliação da universidade? Como é que eu vou saber como trabalhar com esses exames? Blá, blá, blá. Pode haver muitas perguntas. Mas é importante entender o porquê de eu digo não resolver exames. É o seguinte, o que é que estudantes normalmente fazem? Quando querem preparar-se para o exame de admissão, estou a falar de estudantes sem muita informação, sem muito conhecimento nessa área de preparação, nessa área de estudo. O que é que eles fazem? Eles coletam exames e começam no primeiro dia resolvendo o número 1 e vão resolvendo o número 2, número 3, número 4 e assim vão. E depois de um período, eles resolvem todos os exames que a universidade em todos os anos já disponibilizou. A partir de 1900 e sei lá quanto. Então, até o último ano, os estudantes pegam e resolvem. Então, qual é o primeiro erro neste método de preparação? É que o estudante, quando resolve exames, ele vai na resolução de exames cru. O que é isso de cru? Sem nenhum conhecimento e ele pensa que adquire o conhecimento quando ele resolve um exame ou um exercício. Então, ele acha que já é bom o suficiente para poder entrar na sala de exames e realizar a prova. Só que, para você ter conhecimento raiz em que você possa pensar como um filósofo, como um matemático, como uma pessoa que aprendeu português, como várias disciplinas, para você pensar da forma como as pessoas originárias daquela disciplina pensam, é necessário que você, dentro daquele conteúdo, examine todo aquele conteúdo mais a fundo. Certo? É importante que você avalie o conteúdo mais a fundo. Então, você deve, por exemplo, se você for estudar matemática, ao invés de resolver um exercício sobre conjuntos, você vai pegar este exercício sobre conjuntos e resolvê-lo e depois procurar em outros exames um exercício similar sobre conjuntos para que você esteja preparado a resolver exercícios sobre conjuntos. E você pode, depois de ver exercícios sobre conjuntos, você seguir para um outro tema em que você sente-se confortável em estudar. Certo? Para que não haja armadilha. É necessário que você estude mais a fundo o conteúdo para que, depois, você vá à resolução de exames. Primeiro, resumo. Primeiro, você resolve... Primeiro, estuda o conteúdo sem resolver os exames. Estuda o conteúdo, lê a teoria sobre aquele conteúdo. E, de seguida, vá... Vá fazer o quê? Vá resolver exames. Depois de ter uma base considerável para você poder trabalhar com aquele determinado conteúdo. Então, é importante. Primeiro, ler o conteúdo, depois resolver exames. Certo? Não vá à resolução de exames muito cru. Certo? Agora, vamos para o segundo não do que você não pode fazer. Que é, não estude faltando pouco tempo. Então, esse segundo não é adjacente ao primeiro. Por quê? Porque, se você quer estudar o conteúdo com raiz, você quer estudar mais a fundo o conteúdo, é necessário que você tenha tempo. Então, não estude faltando pouco tempo. Se você estudar faltando pouco tempo, você vai estudar resolvendo exames, o que não é muito eficaz. Muitas pessoas não têm resultado desta maneira. Certo? Agora, vamos para o terceiro não. O terceiro não é que é muito importantíssimo também. É o terceiro não do que você não pode fazer. Que é o não copie o método de estudo dos seus colegas. Certo? Não copie o método de estudo dos seus colegas. Por quê? Porque a modalidade em que a pessoa se encontra, eu, a modalidade em que eu me encontro para o estudo, não é adequada para a sua modalidade de estudo. Então, é importante respeitar isso. Cada um tem a sua modalidade de estudo. Cada um tem a sua hora de estudo. A hora de estudo fala na produção, na produtividade. Quando falo de produtividade, falo na hora em que a pessoa melhor entende os conteúdos. Então, não copie porque o outro estuda de madrugada. Você também tem que copiar a estuda de madrugada. Não faça isso. Encontre o seu tempo ideal para poder produzir quando você for estudar. O quarto não é o não fazer o exame sem simular o mesmo exame. Certo? Eu estou aqui a copiar porque é importante aqui no meu... Na minha cárpula, né? Desculpem, né? Mas é uma coisa normal. Não há muita produção aqui. Somos todos iguais. Então, para apagiar conhecimentos que eu adquiri, Então, é importante que eu tenha que anotar. Não é nada profissional. Não é nada muito, muito, muito produzido. Isso é uma coisa muito simples neste vídeo. Então, o quarto não é o dizer. Não faça o exame sem simular. Isto significa o quê? Significa que, depois da minha preparação, eu tenho que simular a realização do exame. Colocar cronômetro e tudo em silêncio. Estilo o que vai acontecer no dia exato da realização do exame. Você coloca o cronômetro, coloca o seu exame de exercícios que, posteriormente, o seu colega pode ter elaborado para ti. Você coloca os exercícios, você fica aí e faz o exame no tempo em que, possivelmente, será realizado o exame que você vai realizar. Certo? Isso é importantíssimo para que você treine o relaxamento. Você relaxa na sala de exame para que não faça as coisas muito depressas. Você relaxa, fica à vontade e faz o exame. Então, o simular facilita nesse item. Então, não vá a sala de exame sem simular. Porque você vai chegar ali no virgem sem ter testado antes. Então, é preciso testar o seu nível de relaxamento, o seu nível de concentração, o seu nível de ouvir. Faltam 30 minutos, porque, às vezes, nós entramos em desespero quando o examinador fala. Só faltam 30 minutos. Então, é importante que a gente tenha esse item treinado. Agora, vamos para o quinto. O quinto e o último não. Não entre em pânico na sala de exame. Que é adjacente ao quarto, né? É adjacente ao quarto não. Que é o simular. Se você simula, não vai entrar em pânico. Então, não vai entrar em pânico na sala de exame. Não entre em pânico na sala de exame. Não, 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 não faça isso. Porque vai riscar nas alternativas erradas. Sobretudo, quando você tem muito conhecimento, quando você entra na sala de exame, você quer fazer tudo. Então, se você entrar em pânico, você vai riscar nas alternativas erradas. E aí, você não vai poder garantir a sua vaga preciosa para o curso que você deseja. Então, é importante que esses cinco não sejam respeitados. Sejam respeitados para que eu não faça. Quando eu digo não, é para não fazer. Não faça o que eu disse aqui. Então, é importante que assimilhem esse vídeo porque vem o segundo vídeo amanhã. Se possível, nós nos veremos na mesma altura. Então, muito obrigado, muito obrigado se assistiu o vídeo até aqui. Eu me chamo Eretto Mariquel em Ensino Matemática pela Internet. Valeu! E aí, eu me chamo Eretto Mariquel